1FM Um pouco melhor este teu percurso Como é que surgiu esta música na tua vida Ok, bora Vamos a isso, conta-nos tudo Tudo começou quando eu tinha uns 10 anos de idade Sim O meu pai descobriu que eu sabia cantar e sabia tocar guitarra E depois ele começou-me a incentivar mais E a partir daí eu comecei a tocar mais guitarra com ele Comecei a tocar bem com 12 anos Mais profissionalmente na banda que ele tinha Que era a banda moleca, nós tocavamos samba e reggae Depois a banda acabou e eu decidi continuar E estou aqui até hoje a tocar E agora tens a tua banda Agora tenho a minha banda, exatamente Chamas-te Joshua em conjunto com o Rodrigo Lhassa O ex-baterista dos Atoa E o Rafael Pinho que é um tecladista de jazz da Escola de Évora E estamos aí a lançar músicas minhas e a fazer concertos Ah pá, que bom Que bom, sabes que nota-se que tu estás feliz E assim mal chegaste aqui também estás com um espírito assim Vamos agarrar isto e vamos começar Olha, e nem a propósito O que é que tu trazes aí hoje para nós ouvirmos? Ok, então eu tenho em mente Tocar para vocês várias músicas minhas A primeira que eu gostava de tocar chama-se Partidas Ela está disponível no meu canal do Youtube A Joshua Santos E foi a última que eu lancei em conjunto com o Rodrigo Lhassa Que faz o feat comigo de um rap em português Uh, muito doido Ok, então vamos a isso, estás pronto? Ok, estou super pronto Vamos a isso, vamos começar Bora lá então Força Com vocês, Partidas Espero que gostem E eu sei que o tempo passou E que o amor acabou Não vamos lembrar do passado Deixamos as coisas de lado Sei que você pensa em mim Eu também penso em você Pensei que ia dar certo O que que foi acontecer? Acontecer Mas a vida é assim Pregar partidas Você levou algo de mim O que é que eu vou fazer? 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 E eu dava tudo por você E eu dava tudo por ti E você me deixou de lado Vejamos as coisas agora Não vamos lembrar do passado Eu esperei tempo demais Tempo desperdiçado Fingi que tava tudo bem Quando estava lá do teu lado Eu ainda penso como era de antes Agora já não dá nem como amantes Falamos demais Brigamos demais Eu tô farto de chiste É degradante Contigo amalada Eu não vou pra frente Meu estilo de vida é boa de frente Isto não vai dar Mesmo que tu tentes A vida é assim Somos diferentes Tu nunca tem hora Para estar comigo Quando eu marco uma cena Já tenho compromisso E agora com o tempo Eu já não te sinto Mas vale acabar isto Eu não te minto Mas a vida é assim Prega partidas Você levou algo de mim Na despedida O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mas a vida é assim Prega partidas Você levou algo de mim Na despedida E o que é que eu vou fazer? E o que é que eu vou fazer? Adorei! Estou só aqui eu a fazer palmas Mas não me interessa Tenho a certeza Que se estivesse aqui mais gente Também estavam a bater palmas Incrível! Olha, muitos parabéns! Muito obrigado! Adoro a tua voz! Obrigado mesmo! Muitos parabéns mesmo! Então estavas a contar Que esta é uma música Que já está disponível Exatamente! Essa música já está disponível Em todas as plataformas digitais E no meu canal do Youtube O Joshua Santos Se forem ao meu Instagram Joshua Santos Oficial Tem lá o linkzinho Que vai dar diretamente Ao meu canal do Youtube Poderem ouvir Baixar a música Exato! Partilharem nos stories E espalharem pelo mundo Incrível! A tua música é muito bonita Gostei mesmo muito! Joshua, conta-nos como é que tu te juntaste Aos restantes membros da banda Como é que vocês se conheceram? Como é que isso surgiu? Ok! Pronto! Eu já conheci o Rodrigo Um bocadinho antes Quando eles já estavam-nos à toa Mas Nós nunca tínhamos falado assim Aprofundadamente mais Em relação à música Eu gravei a minha primeira música O primeiro single em português Que eu lancei com um produtor Que está em Évora também Que é o Shaler Chama-se Ter Ido Embora Foi o primeiro single que eu lancei E a partir daí O Rodrigo viu Curtiu o boé da cena E disse Joshua, olha lá Bora produzir juntos O meu estúdio é fixe Tu tens uma boa voz Tens uma boa vibe Fazemos uma cena boé da fixe E no início Não foi uma cena tanto de banda Estás a ver? Foi mais do tipo Epá, ele é fixe, vou produzí-lo Exato! Quase uma parceria Exatamente Mas ele gostou tanto Que ele depois disse Olha mano Eu posso ser o teu baterista Posso ser o teu produtor Se quiseres Agora eu disse Mano, bora Ele falou com a Rafa Rafa foi gravar algumas teclas Nas minhas músicas Também curtiu E começamos o projeto de Joshua Já fizemos vários concertos Mas estão juntos há quanto tempo? Vai fazer há dois anos Já há dois anos Portanto já é Já é um tempinho Já é um tempinho E estavas a dizer Então já fizeram concertos Presumo ali pela zona de Évora talvez Sim, sim Olha nós fizemos o lançamento do EP ao vivo no palco e na Tel em Évora Depois tocamos na Feira de São João que acontecia também em Évora Tocamos também no Festival Artes à Rua que também acontece em Évora Sim É um festival bastante grande que chama vários artistas nacionais e internacionais para a nossa cidade E também já tínhamos a Feira da Luz confirmada de Montemor o Novo para este ano Mas como tudo deu assim um bocadinho mais para o torto Sim, com esta pandemia, não é? Exatamente, infelizmente Já que estás a falar do assunto Como é que te tens adaptado tu e a tua banda a esta nova fase, a esta nova realidade Lá está, tiveram concertos que foram cancelados Sim, foram Mas neste momento já consegues ver alguma luz ao fundo do túnel ou ainda está tudo muito... Olha, eu sou sincero, eu acho que essa pandemia tem o seu lado bom e o seu lado mau Sim Obviamente que o lado mau foi não podemos dar os concertos, dar as pessoas a conhecer a nossa música Sim E estarmos mais presencialmente em palcos Mas também teve o seu lado positivo, também foi muito produtivo Podemos estar todos juntos, sentar, pensar no que vamos fazer Pensar em projetos futuros, gravar certas músicas Adiantar certas coisas que nós tínhamos pendentes para fazer Eu acho que tem um seu lado bom e um seu lado mau Claro, tiveram mais tempo no fundo para preparar e para pensar e depois pôr cá fora quando for possível Coisas com um trabalho mais desenvolvido Exatamente, é isso mesmo Olha, queres-me contar quais é que são assim as tuas referências a nível nacional e internacional no mundo da música? Claro Eu gosto muito do Diogo Pissarra Gostas? Acho que é muito do Pissarra Eu também gosto muito Uma música muito é fixe Eu tenho bastante referências em certas músicas minhas pelo Diogo Pissarra Sim Belewet Sheeran James Bay James Arthur Epá, são pessoas que eu gosto mesmo muito e acho que tem muito a ver com o meu estilo musical Também tenho ouvido bastante, mais a nível do Brasil Sim São certos rappers O De La Cruz Sim Também tem músicas muito giras O Chris Epá, são boas Tu juntas um pouco as duas partes, não é? Exatamente A música portuguesa e a música brasileira Isso mesmo, agora em músicas novas minhas que eu tenho para lançar e vou mostrar uma hoje Já se nota mais as referências que eu tenho dos artistas portugueses e dos artistas brasileiros E um bocadinho mais de música cantada com um bocadinho de rap Que eu acho que também está fixe Olha, não vamos perder mais tempo Mostra-me já então aí uma que tu tenhas nova, não é? Falaste? Sim Se quiseres, vamos a isso Claro Apresenta e força Chama-se Vem Cá E espero que todos os ouvintes estejam acompanhados É isso mesmo, venham daí e fiquem connosco Obrigado Em 93.8 já sabem e em onfm.pt conseguem ver o Joshua no nosso palco aqui no nosso estúdio Força Obrigado Por que não vem aqui? Diz que vai ficar Já não há motivos pra deixar pra lá Nega vem cá Vem Nega vem cá Sei que o tempo já passou E tudo mudou Sei que é difícil de acreditar Nega vem cá Vem Nega vem cá Eu tenho pensado na gente Sei que as coisas andam diferentes A história tava tão boa no início Agora no final ficou tudo esquisito Não vamos deixar pra lá, vai Vem aqui, fica aqui, vem pra cá Vem, meu bem Que eu quero te mostrar Que eu posso ser diferente Eu vou cuidar mais da gente Vem, vem Por que não vem aqui? Diz que vai ficar Já não há motivos pra deixar pra lá Nega vem cá Vem Nega vem cá Vem Sei que o tempo já passou E tudo mudou Sei que é difícil de acreditar Nega vem cá Vem cá Vem Vem Quantas vezes eu falei que não ia dar certo E que o melhor era eu não te ter por perto Eu pensei sim Pensei mais em mim E hoje onde estamos já chegou ao fim Você gritava e eu não queria saber Frases erradas sim sobre o e você Muitos pensamentos E vários momentos Tanto sentimento Que passou com o tempo Vem aqui, fica aqui Vem pra cá Vem, meu bem Eu quero te mostrar Que eu posso ser diferente Eu vou cuidar mais da gente Vem, vem Quem não vem aqui Diz que vai ficar Já não há motivos pra deixar pra lá Nega vem cá Vem Nega vem cá Vem Sei que o tempo já passou E tudo mudou Sei que é difícil de acreditar Nega vem cá Vem Nega vem cá Vem Queria ter pensado mais na gente Pena que já nada andou pra frente E hoje já não sei quem sou Pena que tudo mudou Já não olhei pra ti da mesma forma Quis andar pra trás com o pé na porta E hoje já não sei quem sou Pena que tudo mudou E hoje já não sei quem sou Pena que tudo mudou Nega vem cá Vem Nega vem cá Vem Nega vem cá Se que o tempo vem aqui Diz que vai ficar Já não há motivos pra deixar pra lá Nega vem cá Vem Nega vem cá Nega vem cá Vem Nega vem cá Vem 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 Oh yeah! Uau! Incrível! Obrigado! Incrível! Adorei, adorei, adorei! Tens mesmo muito jeito, a tua voz é mesmo muito bonita mesmo, 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 mesmo! Muito obrigado! Jocha, conta-nos um bocadinho também o teu percurso académico, estudaste música ou isso foi algo que aprendeste com familiares ou amigos? Olha, sou-te sincero, eu vim de uma família bastante humilde e o meu pai, como eu disse, ele sempre me incentivou muito para o lado musical. A maioria das coisas que eu aprendi, eu no início aprendi a tocar guitarra sozinho, eu quando era mais novo eu tinha, pá, quando era mais novo, eu não sou muito velho, mas quando era mais novo, tinha aquelas revistas bué antigas com, tipo, com os pontinhos a ensinar a tocar guitarra e o meu pai tinha uma guitarra bué da velha encostada em casa e eu pensei, e aí eu pensei assim, Fogo, será que se eu experimentar, será que vai dar certo? Aí eu fui, peguei a guitarra, comecei a ler as cenas e comecei a colocar os dedos nos sítios e, de repente, começou a sair som e eu fiquei, Fogo, eu também não consegui. É pá, aí depois disso eu comecei a tocar mais e comecei a ver mais cenas, na altura eu ainda não tinha acesso à internet na altura, mas depois que eu tive mais acesso à internet comecei a ver coisas melhores, comecei a estudar mais artistas, mais pessoas e meio que comecei a tocar guitarra melhor. E depois, em relação ao canto, eu sou-te sincero, eu só tive aulas de canto, peguei o ano passado. Ah, sério? Já, já, eu só tive aulas de canto o ano passado e não fui durante muito tempo. Incrível. Foi na Escola de Música da Évora, com a professora Joana. Olha, boa pessoa de certeza. Era espetacular. E tive para aí, o quê? Uns 3, 4 meses de aulas e depois pronto. E é o que se vê. Muito fixe, muito fixe. Olha, eu tenho que contar que também tive um ano a aprender viola, aprendi, só que nós não aprendíamos, ou seja, eu não aprendi a ler a pauta, é assim que se diz, nós aprendíamos as músicas já. Ou seja, pronto, eu soube tocar as dunas, provavelmente já não sei e pronto, não vale a pena falar muito sobre o assunto porque não, porque eu acho, mas o que eu quero dizer com isto é, é tudo muito giro e às vezes nós temos muita influência de, ah, vamos aprender a tocar um instrumento e a viola se calhar é a primeira coisa que nos vem, a viola, a guitarra é a primeira coisa que nos vem à cabeça. Mas depois, isso é preciso muito trabalho e também disponibilizar mesmo algum tempo e paciência para aprender. E então, eu deixei-me disso, não. Não é para mim. Olha, eu dou aulas, eu dou aulas a crianças. Também dá as aulas? Sim, sim, e as pessoas adultas já. E eu digo sempre, epá, no início nunca é fácil, é uma cena sempre difícil e depois eles queixam que os dedos doem. Os dedos, sim. Exatamente. Mas se nós dedicarmos para ir meia hora por dia todos os dias, epá, vais ver que é uma cena boeda simples, que vais conseguir boeda bem. Bem, tu agora já tocas olhos fechados, não? Agora já sei, agora sim. Tem umas cenas que eu às vezes erro, tenho que olhar, mas já tenho assim uma certa confiança. Mas é muito giro, ou seja, é quase tudo intrínseco, é o teu talento que está aí e pronto, tiveste algumas ajudas, sim, algumas aulas e conseguiste aprender com isso, de certeza. É, é porque eu acho que, epá, a gente nunca sabe tudo, não é? Mas pensas em avançar em ter mais educação, nesse sentido? Claro, claro que penso. É como eu ia dizer, eu acho que nós nunca sabemos tudo. Claro, sem dúvida. Tudo que vem é acréscimo, tudo que vem para acrescentar e para saber melhor é sempre bom. Sem dúvida. Por isso, nós estudarmos e evoluirmos e melhorarmos é sempre bem-vindo e é sempre melhor. Portanto, é algo que tu tencionas fazer. Sim, sim, vou fazer isso. Vou investir mais, mas depois dessa cena da pandemia toda passar, não é? Pois, sim. Agora estamos todos com a vida um bocado em stand-by. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Isso vem um bocadinho mais, assim, para chatear um bocadinho. Mas já está a passar, se Deus quiser, vai tudo ficar bem. Sim, vamos todos acreditar nisso. Exatamente. Olha, tu tocas e cantas tuas músicas, normalmente são-te sempre portugueses brasileiros. Tens alguma que faças em inglês ou não? Te queres se meter nesse caminho? Não, não, eu sou sincero. Antes de ter essa banda que eu tenho, Joshua, eu tinha outra banda que chamava-se One Way, que era feita com integrantes, não portugueses, mas sim brasileiros, que eu estive no Brasil um tempo a gravar um álbum, que chamava-se First Chapter, também está disponível no Spotify, se quiserem ouvir. E era totalmente tudo em músicas inglesas, tudo em inglês. E o que é que preferes? Não consegues escolher. Eu sou sincero, eu acho que para escrever em inglês é mais fácil. Sim. Escrever em inglês é muito mais fácil. Mas acho que o português sente-se mais. Eu não sei, eu acho que me consigo expressar melhor em português do que em inglês. Sim. Mas para a criatividade, o inglês é muito mais versátil, muito mais fácil. Sim, acredito. Acredito. E percebo o que estás a querer dizer. Muito bem. Olha, vamos ter que nos despedir. Obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigado. Foi mesmo um gosto, mas acho que podes ainda tocar mais uma música para nós. Já sabes que podes ficar sempre ligado connosco através do nosso Instagram, do nosso Facebook. Entre em contato connosco se sempre quiseres. Foi um grande gosto receber-te aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. E muito sucesso para ti. Corra tudo bem e vai-nos mantendo a par. Claro. Do que está a acontecer. Muito obrigado por terem aceitado, por me terem aqui, por poder estar aqui com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado de coração pela oportunidade. Obrigada a nós. Portanto, já sabem, tu tens um EP disponível. Sim, tem disponível no Spotify, o Joshua Santos. Muito fácil. Já sabem, passem por lá, passem também nas redes sociais do Joshua, Facebook e Instagram e sigam este jovem, talentoso músico. Vamos nos despedir com mais uma música tua então. Ok, bora então. Esta é o Mod Zen. Se quiserem ouvir também, está disponível no link do meu Instagram. Vai diretamente para a entrevista que eu fiz na RTP. Está lá e é o Mod Zen. Espero que vocês gostem. Força. Obrigado. Obrigada, Yu. O Sol da Manhã nasceu E o dia adiou Meu coração Meu coração Acordei feliz Lavei o meu rosto, li pro espelho e sorri Sorri Um dia novo, tudo novo Eu posso começar de novo Yeah Fazer diferente, cuida mais da gente Voltar pra mim Você me faz bem Fica aqui Em modo Zen Volta pra mim Você me faz bem Fica aqui Em modo Zen 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 Vamos ficar aqui Inspiração de sentimentos Aproveito os momentos Entro em dedicação Ouço o que vem do meu coração Não dá mais pra explicar Não sei como eu vou parar De viver E acreditar em mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Você me faz bem Fica aqui Fica aqui Em modo Zen 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 Foi o Joshua aqui no ONFM Obrigada Muito obrigado ONFM 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 E aí E aí E aí